Fala, minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas de Tomazento, muitíssimo obrigado por você estar aqui no meu canal, obrigado pela confiança, pelo respeito, tá legal? Conte comigo para o que for necessário, fechou? Tamo junto? Galera, é o seguinte, qual é o objetivo de hoje? Seguiremos no estudo referente ao concurso do Senado Federal, mais especificamente Regimento Comum do Congresso e mais especificamente Comissões Mistas, assunto importante, assunto com alguns detalhezinhos que você precisa estar ciente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, por quê? Porque é o feedback do meu trabalho, saber se eu estou bem, se eu não estou, se eu preciso melhorar. Se você gostou do canal, da playlist do Senado, peço que você se inscreva no canal, é totalmente de graça. O pagamento que você faz é na inscrição do canal e no compartilhamento com seus amigos, porque aí a gente consegue disseminar esse conteúdo focado em quantidade, número de vídeos aqui no canal e também qualidade sempre com o intuito de melhorar e trazer o melhor para você, fora o atendimento de todas as pessoas que vão falar comigo. Galera, comissões mistas. Vamos aos detalhes aqui, é o que eu sempre falo. A metodologia é o que? É eu trazer o que eu consegui pescar daquele tema em forma de resumo para que você possa estar anotando. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazeta, eu sou analista, administrativo de autarquia federal, aprovado três vezes em primeiro lugar, inclusive nesse concurso para o qual eu estou servindo a população cidadão. Galera, comissões mistas. Vamos começar. Comissões permanentes. A primeira comissão, que é a mais importante, é a CMO, que é a comissão mista de orçamento. Então ela inclui, enfim, você tem várias atribuições da CMO, mas a que eu achei mais diferente, que eu queria passar para vocês, fora aquela questão de leis orçamentárias, créditos adicionais, eu vou trazer o que? Inclui como atribuição avisos do Congresso Nacional referência a indícios de irregularidades graves informados pelo TCU. É o que eu achei de mais diferente. Um detalhe importante, comissões mistas, galera, em geral, não é rega, a gente vai ver, em geral, são de forma paritária, ou seja, o mesmo número de senadores e o mesmo número de deputados. Por que eu falo em geral? Voltando na CMO, ela é uma das duas que não tem a formação paritária. Por quê? Porque você vai ter 31 deputados e 11 senadores, tá bom? A outra comissão que não tem a formação paritária é a representação brasileira no Mercosul. 27 deputados e 10 senadores. Então, 31, 11, 27, 10 senadores. A terceira comissão é a de atividade de inteligência. Você tem 6 deputados e 6 senadores. A quarta é a de violência contra a mulher, 11 a 11, tá? Quinta comissão, galera, Fórum Interparlamentar das Américas. 10 congressistas de cada casa. Sexta comissão, galera, Mudanças Climáticas. 11 congressistas de cada casa. E a sétima seria a de assuntos de países de língua portuguesa. Dois deputados e dois senadores, tá? Essas são as comissões permanentes, galera. Comissões temporárias, tá? Então, a primeira delas são aquelas comissões representativas, ou seja, são aquelas comissões que você verifica a atuação no recesso do Congresso Nacional, tá legal? Aqui nós temos 7 senadores e 16 deputados. Número de suplentes na mesma proporção dos titulares, tá legal? Todos são eleitos conforme o regimento interno das respectivas casas, tá? É o regimento das casas, não é o regimento do Congresso, tá legal? Quando que eles são eleitos? Isso é importante. Na última sessão legislativa ordinária do período. Não é da legislatura e nem é do presente ano, tá bom? É do período. Por que que é do período? Porque, na verdade, cada ano você tem dois períodos, né? Então você vai ter uma eleição para o recesso de julho e outra para o final do ano, tá legal? Comissões representativas, galera, não tem poder sobre perda de mandato e prisão de parlamentar. Anota isso que é importante. Segunda comissão, galera, temporária. A comissão referente a medidas provisórias, as MPs. São 12 deputados e 12 senadores, podendo haver uma vaga extra por conta da representação minoritária. Suplentes também na mesma proporção. E aí sempre respeitando a questão da proporcionalidade dos partidos dentro da comissão. Terceira, galera, exame do veto. Quarta, galera, pedido de delegação legislativa. 11 senadores, 11 deputados, tá legal? Lembrando que um ponto interessante que chamou a atenção. Os órgãos congressuais, você tem dois. Primeiro, ordem do congresso. E segundo, o conselho de comunicação social, tá legal? Então, o conselho referente à ordem do congresso e conselho de comunicação social. As classes referentes a esses órgãos, aí assim, eu anotei, é meio que uma decoreba total, né? Você tem o presidente do Senado como grão-mestre e o chanceler é o presidente da Câmara dos Deputados. E outros órgãos que a gente tem lá dentro, outros cargos, seria grande escolar, grão-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. É uma decoreba complicada. Até para a gente entender isso aqui fica um pouco difícil, pelo menos na minha visão. Espero que você tenha entendido melhor do que eu, tá legal? Bom, outro ponto, galera. Em geral, a comissão mista regular, ela tem 11 congressistas de cada casa. Até você ver que existe uma exceção no caso da MP que são 12, tá? E na comissão regular também você tem aquela vaga extra para as representações minoritárias. O presidente da comissão mista regular em geral é o membro mais idoso e ele faz a nomeação do relator, tá legal? Início dessa comissão. Vamos lá. Pesca a diferença. Para você iniciar os trabalhos da comissão, você tem que ter um terço dos membros. Mas para você fazer a deliberação, você tem que ter maioria absoluta. Então, um terço para começar. E para a discussão, votação, deliberação por maioria absoluta, tá? O que é diferente daquele número que a gente já viu aqui nas nossas aulas de referência, a abertura de sessão conjunta. Lá para abrir, a sessão conjunta é um sexto. A comissão, um terço. Tomar cuidado com essa diferença, ele pode trocar esses números, tá? Galera, prazo para emendas da comissão. São oito dias da instalação da comissão, tá legal? O uso da palavra... Aí é um ponto que eu achei interessante que é diferente do regimento do Senado. O uso da palavra em comissão do Congresso Nacional não cabe a quem não seja membro. Então, se você não for membro, você não pode usar a palavra, tá? Em outros regimentos, você pode usar a palavra para fazer a influência, né? Você coloca a sua opinião, apesar de você não ter direito à volta, tá? Galera, coro de maioria absoluta dos presentes. O que eu quero trazer aqui? Não importa se a maior parte é senador, a maior parte é Congresso. O importante é quando você fala de maioria absoluta que você tenha, juntando Câmara e Senado, maioria absoluta. Então, mesmo que, sei lá, você precise de maioria absoluta de 51 congressistas. Se tivesse 50 deputados e um senador, beleza, tá tranquilo, tá conforme, tá bom? Show de bola. Outro ponto, galera. Sub-emendas só por relator ou por comissão. Então, congressista não propõe sub-emendas, relator ou comissão, legal? Parecer da comissão, galera, vai ser feita publicação no Diário do Congresso Nacional mais os avulsos aos congressistas, tá? E aí, com isso, você chega na ordem do dia e depois você vai para quê? Para discussão e votação no plenário. Tranquilo até aqui? Beleza, então, vamos lá de novo. Você tem o parecer da comissão, beleza, houve o parecer, publiquei no Diário do Congresso, aí depois eu distribuo os avulsos aos congressistas, chego na ordem do dia, para aí sim você ter discussão e votação no plenário, tá? E aí, a última parte da comissão mista, que é interessante, é a questão de quê? Galera, eu tinha como não falar de quê? De CPI. Então, você tem CPI do Senado, CPI da Câmara e CPI mista, que a gente chama de CPMI. Aí, nessa CPMI, você tem que ter um terço de deputados e, não é ou, e um terço do Senado Federal, tá legal? O que a CPMI faz, galera? Basicamente, ela vai fazer uma análise da legislação em relação ao ato e ao fato, tá legal? É isso que eles fazem, tá legal? Bom, outro ponto importante que é diferente. Não existe reserva para a representação minoritária. Então, decora. CPMI, não existe a reserva para a representação minoritária. O que a CPMI não pode fazer? Não pode investigar fato de competência da União, não pode investigar autoridades estaduais e municipais, não pode intimar chefe de poder, quando fala chefe de poder, poder executivo, judiciário e legislativo. E não pode investigar se for questões de motivação política. Beleza? Tudo tranquilo? Bom, alguns princípios da CPMI. Primeiro, colegialidade, sigilosidade, fundamentação, né? Então, colegialidade, aquela questão de você ter o colégio lá de congressistas para você poder decidir. Sigilosidade, né? Você tem que manter o sigilo, né? A depender da questão que você está deliberando, tá legal? Fundamentação. Você vai fundamentar o teu voto, você vai argumentar conforme o quê? Conforme algum ordenamento. Reserva judicial. Significa o seguinte, que existem atos que são reservados ao Poder Judiciário. Por exemplo, a CPMI não pode prender, tá legal? Outro ponto. Unidade de legislatura. Também é outro princípio da CPMI. E alguns pontos que eu queria conversar com vocês, tá? Galera, o que acontece? A CPMI vai ter um número igual de senadores e deputados. Mesmo número de suplentes. Se a composição de qualquer das comissões, por exemplo, aquela questão de ter uma vaga extra para uma representação militares, você deixa de estar paritário. Aí, nesse caso, você vai tomar por separado o voto em relação a cada casa. E o último ponto que eu queria deixar aqui para vocês é que, para você expor razões, você vai fazer o quê? Um voto separado. Isso também consta nesse tema de comissões mistas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo. Um abraço. Valeu. Fui!